Oi, gente, Raquel, Educação Criminal, estou de volta para a gente desvendar o mistério do grande império da civilização antiga e o que tudo isso tem a ver com o adestramento do mundo moderno. Quem for entrando, vão me dando um oi, vão me dizendo se vocês estão conseguindo ver e ouvir direitinho, porque eu quero a opinião de vocês. Eu coloquei a caixinha, na caixinha de perguntas ontem, o que vocês achavam disso? Na verdade, eu fiz uma pergunta que era qual foi o grande império da civilização antiga que teve a maior influência, se a gente pensar na humanidade, no mundo de hoje, como que a gente está, e eu pedi para vocês responderem, alguns de vocês responderam, e eu quero elaborar um pouquinho em cima disso, porque eu acho que isso é um tema legal, parece que não, mas tudo tem um paralelo legal a ser feito aí. Antes de eu dar a resposta, quem colocar aqui as respostas, eu quero que vocês me digam por que vocês acham que é isso, qual a opinião de vocês, Roma, Juliana, por que você acha que é Roma? Eu quero uma explicação. Por que você acha que Roma foi o império da civilização antiga que teve maior influência no mundo de hoje? Por quê? Fala por quê, eu quero saber por quê. Antes de eu dar a minha resposta, eu quero a opinião de vocês. Muita gente falou Roma, tá? Não tem lógica. Tem lógica, Lorena, você vai entender a lógica. É bem legal a lógica, inclusive, mas eu quero que o Google te falou. Olha como isso é importante, tá? Veja que a pergunta que eu fiz foi qual império foi o maior a nível de influência, tá? Então, existe uma questão importante aqui em relação à influência. Guilherme, por que você acha que foi a Grécia? Por que você acha que foi a Grécia? Para quem não sabe, tá, gente? Esclarecendo, acho que isso é uma informação fácil de achar. Existiram quatro grandes impérios na civilização antiga que foram considerados os maiores impérios da história, que foram eles Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, tá? Os quatro grandes impérios da história da civilização antiga. Muita gente escolheu Roma e Guilherme falou Grécia. Guilherme, por que você acha que é Grécia? Quero a sua opinião. E eu vou dizer qual que é a minha opinião, tá? Se a gente for avaliar esses grandes impérios, por que eles representaram tudo isso na história da humanidade? Por que eles foram tão grandes e por que a influência deles foi importante para todos nós? Todos eles tiveram um grau de influência extremamente relevante para o que nós somos hoje como humanidade, mas eu vou defender aqui o meu ponto de vista e vou explicar por que eu acho que o império da Babilônia foi o império de maior influência. E ninguém deu essa resposta. Então, por que eu acho que o império da Babilônia foi o império de maior influência? Lorena disse que o império romano tem influência direta no Ocidente, idioma, cultura. Ótimo ponto, tá? E eu vou puxar esse seu gancho, vou explicar por que que, na minha opinião, o império da Babilônia foi o império mais relevante nesse sentido, no sentido de influência. Muita gente desconsidera isso, porque se não é um assunto tão estudado assim, eu acho que nem na parte de história a molecada estuda tanto sobre o império da Babilônia nas escolas, mas eu vou explicar por que. O império da Babilônia foi representado, democracia, muitos hábitos atuais que vieram dos gregos, cultura. O império grego, com certeza, teve um papel extremamente relevante na questão de filosofia, de estudos, de evolução, em relação a uma série de coisas, principalmente na questão intelectual, do que a gente tem como ser humano hoje. Muita coisa surgiu no império grego, mas eu vou puxar o gancho do império grego também para você, Guilherme, para você entender por que eu acho que a Babilônia ainda foi mais influente do que todos os outros. Para quem está acostumado com história e já leu, vocês vão procurar muitas vezes, muitas vezes que vocês vão procurar isso no Google, vocês vão achar uma imagem que representa esses quatro impérios e de onde vem essa imagem. Eu vou fazer o parada do quadrastamento, tá, gente? Vocês não acharam que o que eu estou falando aqui não tem nada a ver com o cachorro, mas eu vou explicar para vocês o porquê. A imagem que vocês vão encontrar que representa os quatro impérios normalmente é uma imagem de uma estátua bem grande e essa estátua é dividida em quatro, cinco, na verdade, elementos que representam cinco impérios, tá? E vocês vão entender que a Babilônia é a cabeça dessa estátua. De onde vem essa imagem e por que ela representa tudo isso? Durante o Império Babilônico, que era o rei, era o rei Nabucodonosor, muita gente já ouviu o nome dele. Esse era o rei da Babilônia e na época da Babilônia ele tinha um rapaz chamado Daniel, que era um conselheiro dele. E Daniel era conhecido como um homem muito sábio e era um homem que interpretava muita coisa. era um braço direito em muitas questões em relação ao Império Babilônico e ele teve um sonho, o rei teve esse sonho e ele perguntou o que esse sonho representava e ele não sabia o que o sonho representava e Daniel explicou o sonho para ele. Isso está na Bíblia, quem quiser ler vai achar isso aí, referências sobre isso estão na Bíblia, vocês vão achar essa imagem em vários lugares, porque essa imagem é histórica, na verdade. E ele explicou o que representava, o que essa imagem representava e por que ele teve esse sonho e o que ia acontecer com ele. Para quem não sabe, o Império Babilônico foi um império de ponta em muitos aspectos. Foi um exemplo de arquitetura, todo mundo sabe sobre o Jardim Suspenso da Babilônia, que era uma das coisas mais bonitas do mundo, mas o rei da Babilônia na época, na época dessa época, dessa civilização, todo mundo seguia tradições que estavam nas escrituras antigas, tradições sobre o que é certo e o que é errado, sobre o que você pode ou não pode fazer, o que você deve ou não deve fazer. Porém, o nosso rei da Babilônia decidiu que ele queria cortar caminhos, ele queria explorar outras vias de solução para as coisas e ele quis quebrar um pouco das tradições e a Babilônia é muito conhecida pela Torre de Babel. O que era a Torre de Babel? Quando ele construiu, quando ele reformou e quis levar isso para frente, esse projeto para frente, para quem não sabe, a Torre de Babel foi uma tentativa do homem de alcançar o céu pelas suas próprias pernas. Então, a Babilônia representou muito do quebrar esse estigma e criar caminhos do homem, não caminhos de Deus, vamos lá. Então, no sonho que o rei teve, Daniel interpretou para ele, explicou para ele por que ele não poderia fazer isso e por que tinham todas aquelas representações da história um pouco mais longo e eu estou resumindo aqui para vocês, mas o que ele aprendeu, o que ele tinha que ver ali é que tem coisas que você tem que passar pela trajetória normal, a trajetória que foi definida como regra e se você não passar, você não vai chegar lá. Então, o que era o céu na representação da civilização antiga? O céu era o grande prêmio, é o grande conforto de todo mundo, eu faço tudo o que eu faço aqui na Terra porque eu quero chegar no céu. Então, era isso que ele queria alcançar sem ter que caminhar pelas leis de Deus na época. Então, ele falou assim, eu não vou fazer o que você quer, eu vou fazer do meu jeito e já que existe o céu, eu vou construir a Torre de Babel. E a Torre de Babel representava na época multiculturas, pessoas diferentes, o que foi feito ali. Pessoas, a Torre de Babel ao longo da história representou muita confusão, pessoas falando línguas diferentes, pessoas dando opções diferentes, tendo práticas diferentes, é o que a gente chamava, o que eles chamavam na época de paganismo. Então, era você sair um pouco do que era considerado normal e você fazer opções que seriam suas, com o objetivo de chegar no lugar do Criador, mais ou menos assim. Então, o que aconteceu com esse rei foi que ele perdeu a consciência, ele eventualmente passou por um período muito difícil, onde ele ficou o que a gente consideraria hoje uma pessoa insana. ele perdeu a consciência, ele andou de quatro, ele comeu grama, tudo isso para testar ele e ele entender até onde ia a limitação do homem. E o que acontece quando você foge do que é simples, o que é determinado como regra para você. Porque essa determinação de regra nas escrituras antigas tinham muitas coisas que a gente considera ser tradicionais até hoje. e quando você foge disso, você paga o preço. Então, a primeira representação de causa e consequência, a primeira representação de ação e consequência, se assim fosse a argumentação melhor, começou lá atrás. Então, o céu, que era o projeto de alcance da Torre de Babel, ele era o quê? Eu quero chegar nesse prêmio sem ter que pagar o preço, sem ter que me arriscar e ser punido ao longo do caminho ou passar pelo sacrifício. Então, a era babilônica foi uma era de muito desafio de tradição, foi uma era onde muitas práticas foram criadas ali e foram levadas ao longo dos impérios subsequentes. Então, muita gente desconsidera o que surgiu naquela geração, o preço que esse rei pagou por negar a condição de certo e errado e a simplicidade das coisas que o homem deveria fazer, simplesmente porque ele queria todo esse glamour. Então, a Babilônia foi conhecida como o império mais bonito, a arquitetura mais moderna da história naquela época. Todas as coisas que ele criou ali, ele queria de verdade impressionar e ele queria chegar nesse espaço divino de criação, que, na verdade, ele nunca chamou. Então, o que veio depois? Foi tão representativa a influência da Babilônia naquela época que eles foram eventualmente conquistados pelos péssias e os gregos. Alexandre, o grande imperador da Grécia, que eventualmente conquistou todo esse território, eventualmente morreu no palácio de Nabucodonosor, que era o lugar que ele queria fazer, o centro do seu império, que é onde foi o centro da Babilônia um dia. Após isso, o último império, o grande império que muitos de vocês falaram que foi o Império Romano, que foi com certeza o império mais violento, o império mais bruto, o império maior a nível de território, aplicou muita coisa ou absorveu muita coisa do Império Babilônico, principalmente em prática cultural, em tradição. E acho que muita gente vê o Império Romano como um império maior a nível de influência, justamente pela questão da criação da época onde surgiu, onde o cristianismo foi maior e como Roma adaptou isso para o Império não se quebrar por conta de uma influência maior. Então, muita gente reconhece Roma como o maior dos impérios, porque o Império Romano representou a criação do catolicismo, que nada mais foi do que uma alternativa dos romanos de integrar práticas da época da Babilônia com o cristianismo que estava surgindo na época, para que eles não perdessem o controle da população, que estava ficando muito grande e estava ficando muito fora de mão para eles. Então, na verdade, se você pensar em influência, pós isso, nas escrituras, vocês vão ver o surgimento do Quinto Império, que não é exatamente descrito em nome, mas vocês vão ver que no final da história existem as profecias que falam sobre a nova Babilônia, que vai ser a destruição da nova era, a destruição da civilização moderna. E por que eles consideram isso ser a nova Babilônia? É pela mesma influência e pela mesma quebra de regras, pelo mesmo desafio à criação divina que existia naquele tempo. Então, se a gente pensar em influência, a Babilônia foi a maior influência nesse sentido, porque ela derramou essa influência em todos os impérios que vieram após ela, mesmo impérios que foram maiores, mais fortes, território maior, todos absorveram práticas babilônicas, e até hoje a gente absorve. E existe a profecia da nova Babilônia, que sempre vai pairar sobre nossas cabeças sobre qual será esse território e o que vai acontecer com esse território e por que a influência babilônica vai ser a destruição desse novo território, ou seja, desse novo império. Por que eu estou falando tudo isso? Por que tudo isso tem a ver com o adestramento? Se a gente falar de influência. Duas coisas são importantes no adestramento. influência e o que a gente considera ser certo e errado. Tem uma frase nas escrituras que eu gosto muito que diz não existe nada de novo sobre o sol. Isso é verdade. E se você for ver, a grande briga que existe no universo do adestramento é entre o que a gente considera ser o adestramento tradicional, simples, com a condição de certo e errado, que muita gente chama de treinamento equilibrado. Então, você considera o certo, considera o errado, você tem ações e consequências, a gente fala bastante de punição, e você tem a alternativa nova, que é a alternativa sem punição, que é a alternativa só com recompensas, sem o sacrifício. Alternativa onde o cachorro tem tudo o que ele quer sem precisar passar pelo processo de aprendizado que inclui punição e correção. Então, qual é o paralelo a isso que você pensar? Se a gente pensar na frase não existe nada de novo sobre o sol. independente da categoria que você esteja navegando, você vai sempre ver essa influência, você vai sempre ver uma tentativa de fugir do que a gente aprendeu como tradição em referência de certo e errado, que se a gente fosse simplificar o máximo possível, estaria dentro do contexto de aprendizado com correção. e o homem sempre tentando dar um jeito de não ter que passar por isso. Então, a mesma coisa, a gente embute esse mesmo conceito justamente na questão da criação dos cachorros hoje em dia, onde a gente acredita que o cachorro não tem que ser forçado a nada, o cachorro tem que ganhar todos esses prêmios sem ter que passar pelo sacrifício, pelo aprendizado ou pela correção. Eu acho que muita gente esquece que o conceito de certo e errado foi embutido na nossa cabeça muitos anos atrás, nessas civilizações antigas. Então, existia um conceito lá atrás de você passa por sacrifícios para ter coisas que você quer, você faz esforço para ganhar seus prêmios e você é testado constantemente e você é corrigido quando você faz errado justamente para que você possa alcançar esse prêmio final. Se a gente fosse representar em simbolismo, seria isso a questão do céu. Então, se você vê o que foi feito na época daquele império, a tentativa da construção da Torre de Babel, que representou muito durante a história a questão da confusão, a simbolismo por trás da Torre de Babel, a confusão, a falta de referência, uma tentativa de andar em círculos em direção a uma coisa que você não consegue alcançar sozinho sem que você passe pelo processo. Então, a interpretação está mais ou menos aí. A influência disso, existe uma série de aspectos para a gente também, até hoje, um monte de atitudes que a gente toma, a Gil falou, até na religião é praticamente assim também, de acordo com algumas... Então, se você for pensar, não é nem uma questão de doutrina específica, mas se você for ver como as doutrinas se multiplicaram, existem religiões diferentes que pregam coisas diferentes, você vai entender o quão distante a gente ficou de noções de certo e errado, de referências do que faz você ser um ser humano com a ética e com caráter ou não, o que faz você caminhar na linha certa ou não. Nunca foi uma questão de instituição, por exemplo. Então, acho que o Império Romano representa essa influência da Babilônia justamente nesse aspecto, quando surgiu o cristianismo, anos e anos depois, que Cristo morreu. Nunca foi uma questão institucionalizada, mas Roma precisava que fosse para que as pessoas estivessem mais sob controle. Então, muitas práticas da veia que a gente chama de catolicismo vieram de práticas babilônicas e muitos dos feriados e das comemorações que existem até hoje têm uma influência enorme do que tinha ali. O que Roma não queria é que a população se quebrasse no meio em ideologias e as pessoas tivessem um pensamento mais original, então elas queriam que todo mundo estivesse mais ou menos na mesma esfera e absorvendo todo e qualquer tipo de prática como uma coisa normal. E, na verdade, não é assim. Existe, sempre vai existir uma nação do que é certo e errado. Está um pouco no coração do homem, se você entender o que faz sentido e o que não faz, por isso que tem uma lógica por trás dessa interpretação. Você não faria sentido nenhum você desconstruir na época da Babilônia uma torre física que chegaria até o céu. Tanto que eles não conseguiram, tentaram múltiplas vezes e não conseguiram. A tentativa de se sobrepor à realidade sempre criou um impacto nas pessoas e fez com que elas fugissem um pouco e gravitassem no universo sem sentido. E era um pouco disso que as tradições queriam, que a população antiga queria manter nessas tradições. Então, quando você vê o comportamento humano de hoje, sempre essas tentativas de fugir do que é certo e errado, fazem com que a gente gravite para esse universo paralelo, que muitas vezes não faz sentido. Até mesmo Natal, exatamente. Para quem não sabe, não existe uma determinação de data nas escrituras sobre o que a gente considera ser o nascimento de Cristo, isso não está em lugar nenhum, mas estava em uma prática babilônica chamada Saturnália, que era um feriado de uma semana, começava dia 25 de dezembro. Nesse feriado, tudo era permitido, roubar, matar, saquear, invadir a casa dos outros, que vocês imaginarem. A imagem de Jesus Cristo, que é vendida até hoje para todas as pessoas, era uma imagem de uma figura do Império Romano. Não era uma imagem que está escrita em lugar nenhum nas escrituras. Então, tudo isso foi emergido e acoplado numa nova crença para que Roma tivesse mais controle sobre as pessoas e fizessem elas reverenciar uma imagem específica e fazer essa comemoração num dia específico para que isso não entrasse em conflito. com práticas pagãs. Ou seja, você engloba todo mundo num universo só e faz todo mundo acreditar que elas estão comemorando a mesma coisa quando, na verdade, elas não estão. Isso se faz até hoje. Então, se a gente for falar de influência e a gente pegar um feriado só, é um feriado que até hoje a gente comemora do mesmo jeito. Pessoas comemoram de formas diferentes, mas se a gente falar de influência, quem teve essa influência? Lá atrás, o Império Babilônico foi três impérios antes do Império Romano. Ainda assim, o Império Romano absorveu tudo isso. E mesmo Alexandre, o Grande da Grécia, com toda a sua perspicácia e tudo que ele trouxe de inovação e o Império Grego foi fenomenal, ainda assim, o Palácio de Nabucodonosor era o lugar que ele queria ficar. Ainda assim, foi o lugar onde ele morreu. Então, era o lugar onde ele prezava como ser o futuro centro do Império Grego, que é o que ele queria na época. Então, influência é uma coisa importante, tá, gente? Eu estou falando sobre tudo isso, não é para direcionar ninguém para dogmas específicos nenhum, mas para vocês entenderem o poder da influência e como ela pode direcionar o comportamento humano ao longo de séculos. E parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas se a gente vê o que está constantemente sendo criado no universo do adestramento, desde o mais comum que a gente escuta, que é o adestramento só com petisco, o adestramento só por recompensa, é você acreditar que o animal sobrevive só sendo recompensado da mesma forma que lá atrás eles acreditavam que o homem precisava ter toda essa liberdade do mundo e só ser recompensado e nunca ser punido. A primeira noção de punição, de sacrifício e de correção está nas escrituras antigas do homem. O comportamento do homem sempre foi regulado assim, porque existe consequência para o que você faz. Isso está no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Então, a primeira lição do homem é essa. Então, a gente parte dessa premissa como se isso fosse uma coisa nova no adestramento, como se isso fosse uma coisa que não faz sentido, mas sempre fez sentido. E tem uma série de exemplos na história antiga que vão mostrar como consequência foi o divisor de águas para o comportamento de muitas civilizações naquela época. Então, na minha humilde opinião, a Babilônia continua sendo um império de maior influência, não que tenha sido de melhor influência, mas de maior, porque ela trouxe e ainda existe, ainda paira na gente essa ideia de que desafiar o certo e o errado sempre vai ter uma via de conforto quando, na verdade, não tem, entendeu? Ju falou, tem um filme que é uma noite de crime que eles não permitem fazer o que quiserem para purificar, eu não sabia que tinha exatamente. Pode procurar no Google o termo Saturnalia, você vai entender o que é isso, isso é um feriado, uma celebração babilônica na época da civilização antiga onde tudo era permitido. e o mais irônico é que é a data que a gente ou reconhece como o Natal e o Nascimento de Cristo. Então, olha como a influência do Império Romano nesse sentido juntou, na verdade, eles criaram esse dogma, eles criaram essa prática em cima de uma coisa que existia em impérios anteriores, porque naquela época não era permitido ler e a própria, o próprio nascimento ou o proliferar do catolicismo na época não estava embedado no conhecimento individual de cada pessoa que frequentava ou que absorvia esse dogma, elas eram só induzidas pela palavra de outras pessoas. Então, não eram pessoas que podiam ler, não era incentivado ler e escrever para essas pessoas, não era interessante que elas encontrassem essa informação. Como hoje não é interessante para muitas instituições que as pessoas não leiam, não procurem, e sem querer a gente tem ido atrás das informações que são mais curtas, das informações que são mais rápidas, pouca gente hoje gosta de ler, exatamente, Lariana, exatamente. Pouca gente gosta de ler, pouca gente gosta de estudar a nossa própria história, pouca gente sabe da existência do Império Babilônico, quão grande ele foi, pouca gente sabe, quer, por exemplo, procurar um assunto, mesmo na esfera de adestramento, eu tenho um site bem grande, tem informação para caramba, em textos, em vídeos, pouca gente se interessa em ler, as pessoas gostam de vídeos, de vídeos curtos, normalmente as pessoas tendem mais para o lado de entretenimento do que de aprendizado, e tem uma frase nas escrituras muito legal que diz, meu povo vai se perder por falta de conhecimento, então, isso continuou existindo, por isso que a frase que eu mais gosto é, não existe nada de novo sobre o sol, porque não existe o comportamento humano, ele era regido naquela época dessa forma e ainda é hoje em dia, quem conduz a uma grande influência sabe como influenciar as pessoas e sabe como levar elas para esse caminho de menos conhecimento, de menos absorção de informação e de convite ao conforto, que é o que normalmente acontece com as pessoas, então, elas acabam sendo seduzidas pela ideia da torre de Babel, que se a gente colocar numa esfera de simbolismo, seria mais ou menos a mesma coisa que a gente tem hoje em dia, eu vou construir uma escada, vou construir uma torre que vai me levar nesse lugar onde tudo vai ser perfeito, onde tudo vai ser maravilhoso e eu não vou precisar passar por esse sacrifício pelas condições e pelas condições, que eu acho que é a mesma tentativa que muita gente tem de treinar o seu cachorro dessa forma, o Lorena falou, eu gosto dele, massa, que bom que vocês gostam, vejo o Kind, é muito bom, dá para vocês ouvirem vários livros em áudio também, é bem legal quando vocês estiverem dormindo, entra um pouco no inconsciente de vocês, mas absorver informação longa é uma coisa que faz diferença quando você não consegue enxergar esses paralelos, você não enxerga o quanto essas influências são antigas na nossa vida, então o próprio marketing que a gente conhece hoje, nada mais é do que uma forma de influenciar o comportamento humano com base nessas induções, nessas sugestões e nesses paralelos que são feitos com o que eles querem que você consuma, o hábito que eles querem que você absorva, com alguma coisa que você gosta muito, então quem gosta dessas coisas lê um livro que foi escrito em 1929 que se chama Propaganda, esse cara foi o pai do que se chama Propaganda hoje em dia e eles vão ver histórias de como surgiram campanhas de publicidade, campanhas de marketing que na verdade tem um objetivo que é consumo, venda, mas como eles amarram ideologias por trás do que as pessoas querem, sempre buscando esse lado mais confortável, sempre buscando esse lado que acomoda mais o que o ser humano quer ver ou quer fazer versus o que ele deve fazer, então o dever do ser humano, da nossa conduta, se a gente abrisse os olhos na era de hoje para enxergar a quantidade de informação que existe não só no mundo do adestramento, mas em qualquer outra esfera, como a gente estaria mais longe como sociedade, como a gente estaria mais evoluído como sociedade. Eu acho que nesse ponto os gregos fizeram um papel super determinante na esfera de filosofia de desenvolver esses pensamentos nas pessoas, mas por que a influência grega não ficou no primeiro da minha lista? Porque as pessoas não têm interesse por esse assunto mais. Aquele grupo de pessoas que se destacou ali não são quase lembradas hoje em dia, porque as pessoas não querem mergulhar dentro de uma esfera filosófica e juntar pontos diferentes para fechar uma mesma ideia. Elas querem ver tudo num vídeo de 10 ou 15 segundos, por isso que no Instagram o que mais te dá visibilidade são stories, que são tracinhos de 10 segundos e um vídeo, às vezes, de 5 minutos não é tão bem consumido, porque você já quer passar para o próximo capítulo de entretenimento do seu dia. Então, prestem bastante atenção nessas coisas. Para vocês que são donos de cães, prestem atenção no que faz sentido, no que tem lógica, no que tem lógica no comportamento de um cachorro no dia a dia. Hoje eu mostrei bastante pedacinhos para vocês do roteiro que eu fiz com a Amun e eu estou sempre tocando nessa questão de correção com vocês, porque isso é importante e a questão da insegurança, porque é importante a gente corrigir isso, porque você cria mais confiança no cachorro quando você trabalha desse jeito e o que o cachorro tem a ganhar quando ele passa por esses sacrifícios. Não tem nada de novo sobre o sol, gente, está tudo no mesmo lugar, ainda no mesmo lugar. É só uma questão da gente enxergar ou não. Então, isso está no mundo do adestramento, como eu falei, isso está no universo de comportamento humano, isso está na nossa conduta social, isso muitas vezes está nas práticas que a gente tem, mas o tipo de coisa que a gente faz todo dia, muitas vezes sem pensar. Quantas vezes a gente para para pensar por que eu estou comemorando ou tendo essa e aquela atitude no feriado chique, o que isso representa para mim? Será que isso tem uma representação real para você ou você faz porque todo mundo faz? E a mesma coisa é com o adestramento. quando a gente tem a mesma dificuldade, eu tenho dificuldade em dizer não para as pessoas na rua porque não é o que todo mundo faz. Eu tenho dificuldade de sair com o meu cachorro com a prongue no pescoço porque eu não quero ter que justificar isso para outras pessoas porque não é o que todo mundo faz. Então, prestem bastante atenção nisso. Todos os momentos da nossa história que foram determinantes e todas essas figuras que eu citei aqui, inclusive Alexandre o Grande, não foram pessoas que são lembradas porque eles fizeram o que todo mundo fez. Eles foram lembrados porque eles fizeram o que ninguém fez. então é uma coisa importante. Marlene falou exatamente o conforto psicológico é o pior inimigo, a atitude, a consistência e a vida do adestramento. É isso aí. Então, quanto mais confortável a situação estiver para vocês, repensem, será que é isso mesmo? Será que eu estou aqui porque é super confortável para mim? Ou será que eu não estou pensando ou avaliando o que realmente está acontecendo ao meu redor? Será que não tem coisas que eu preciso ver? Será que não tem coisas que eu preciso questionar? E eu até coloquei um pouco disso sobre esse lado do questionamento que é importante e a frase que eu falei que existe lá, que é o povo é padecido por falta de conhecimento. Então, conhecimento existe, é só vocês quererem ir atrás e é só vocês avaliarem ele na frente de vocês e ver se faz sentido para vocês. Faz sentido o que você está vendo? Faz sentido você treinar um cachorro só com biscoitinho todo dia? Faz sentido você deixar um cachorro avançar na outra pessoa que está passando na rua sem que você tenha nenhum poder de intervenção? Então, pensem nisso, tá, gente? Nunca foi sobre dogma, sobre doutrina, é sempre sobre a sua habilidade de enxergar o que faz sentido, o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe que sacrifício é uma coisa necessária, todo mundo sabe que correção é auto-reguladora. Coloquem isso na vida de vocês, em tudo, tá? Senão, vocês vão sempre ser levados pelo contexto de massa, tá? E nunca vai ser, vocês nunca vão pôr para fora o real potencial de vocês. Enxerguem, estudem a história de vocês, tem muita coisa interessante aí. Vocês podem fazer uma série de paralelos com o mundo do adestramento e qualquer outro universo que vocês quiserem, porque, de novo, não existe nada de novo sobre o sol, tá, gente? Um beijo enorme, a gente se vê.